DJ Boy Vai reclamar com Deus, para de inveja Recalque é feia, ideia de comédia Périto é meu, a vitória é vera Persistência e muita fé nas atitudes certa A nossa firma é forte, nós tá no poder Longe dos holofotes, gastando um enjure-erê Brincadão no Porsche, nos melhor rolê Vivência de Batroc, com as mais lindas de SC P12 pega fogo, inorta pra soco, casa europeia Domina no jogo, nego famoso Pesado de ouro, juju zona a terra P12 pega fogo, inorta pra soco, casa europeia Termina no jogo, nego famoso Pesado de ouro Então vou aproveitar meu tempo pra recalque é só lamento Sem tempo pra perder que eu tô no corre Quer ficar boizão, mas não tem objetivo Quer ser criticante, mas não olha pro próprio umbigo Então quero que se... E vai ser igual tapa na cara Mas o preto favelado igual a tiazinha falava E de repente qual será a dedução? Se me ver jogado nas 20 do gofão Indo de praia, chinela, vai anacipar pela barra É a conta bacana Mas se não tiver firmão, o que importa é nós tá bem Com meus pessoal por perto e com saúde ano que vem De onde eu vou passar pelos lados de lá Só pra relaxar Que a vida é louca e nem sempre tô sorridente Mas não pode parar P12 pega fogo e nóis tapa soco Casa europeia Termina no jogo, nego famoso Pesado de ouro, juju zó na terra P12 pega fogo e nóis tapa soco Casa europeia Termina no jogo, nego famoso Pesado de ouro Um pião com meus amigos na favela Função de maloqueira aquela vela Comédia cancela Pra começo de ideia Que eu faço da sabedoria A ferramenta mais precisa pra eu me adiantar Do laço do passarinheiro Que já levou meus parceiros tento me afastar Que as nota Elas vem rodeada com a maldade e falsidade Ainda vão te testar Melhora Por hora é visar o progresso E o bem na sua coroa E onde é que tá? Deixa chuva, cai lá fora E tem alguns menor que chora E outros que vai usar isso Faz frio a cabeça Beijo na senhora Deixa eu ir que deu Me acorda e corre muita treta Certeza Que eu volto com a melhora Com aquela goma que a senhora só viu na veja A natureza vai ser minha caminhada Independente da jornada Independente da jornada e de tudo que aconteça Vencemos mais um ano Chorando, indo e lutando Mas sempre acreditando que o pai tá me guiando Se eu nasci com o tom vai reclamar com Deus Mas nasceu pronto pra guerra O futuro que concedeu Uma melhora pra família Ano de metas cumprido Sonhava com o ruim, trinta saquei uma B.M. à vista E o saco apaga na rua de terra Gente na quebrada, dentro da navana Ano de luta com uma carapaça Mostrei o meu nome e saí da lama Só não liga, bebê Que a gente no meus stories vai ver Que seu jeito não serviu de nada Que eu encontrei uma melhor que você Reciprocidade pra nós dois Mas com essa maturidade não rola Acompanha só os conteúdos Tô jogado no mundo Sai fora Tá posado no que a gente tem Não sou melhor que ninguém Mesmo assim nós incomoda É DJ Boy É foda É foda Chegou o dia do tudo ou nada Ano que vem é tudo de novo Porque a vida é um sobre Eu não posso parar Mas se com Deus eu tudo posso Vou sair do consórcio Vou lançar meus negócios Fazer multiplicar E pra variar eu vou de quatro mola Berma sem camisa Só pra seu perfume Eu vou falar das cordas Que eu joguei no peito Sem querer elas Posse nós no maior respeito O PV me chama Se nós visualiza Aí rende assunto pra mais tarde Atravessa o samba Vem toda bandida No olhar de maldade Pra desestressar Acende o gelo Joga na bebida o gelo Chegou salve dos parceiros Pra comemorar Que a liberdade vai cantar Daquele jeito Daquele jeito P12 pega fogo E nós tapa soco Casa europeia Domina no jogo O nego famoso Pesado de ouro Juju zona a terra P12 pega fogo E nós tapa soco Casa europeia Domina no jogo O nego famoso Pesado de ouro Pesado de ouro Pesado de ouro Pesado de ouro Pesado de ouro